A próxima música é das músicas que eu mais gostei de escrever até hoje Que acho que mais sentido faz numa fase da minha vida Chama-se Dias Xenos E que isso eu vou cantar comigo esta noite Não sei se é falta de um pego Não sei se é falta de amor Mas o nosso sentimento Hoje eu já não sei de bom Eu sei viver nos momentos Que hoje eu não vou esquecer Mas o que vivi em tempos Hoje eu não quero viver Como é que eu posso dizer Aquele momento Que ainda cabeça ainda vive em outro lugar É que eu posso dizer É que eu mudar tudo Que hoje eu posso dizer E já não vou voltar Já não vou voltar A gente por essa imagem Esperando me encontrar Se for o fim da viagem Como é que eu posso dizer Como é que eu posso dizer Se for o fim da viagem É que eu posso dizer Se for o fim da viagem Que ainda cabeça ainda vive em outro lugar O que eu posso dizer O que eu posso dizer O que eu posso dizer É que eu mudar tudo Que um dia eu vou sair Mas é que eu posso dizer Mas é o que eu vou voltar Muito obrigado Eu sou um sinto Como é que eu posso dizer Muito, 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 muito obrigado 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 Obrigado